Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus E pessoal, hoje eu vim fazer esse vídeo pra tá agradecendo a todos vocês Porque a gente já acabou de completar 20 mil inscritos E a gente já tá indo pros 21 mil, gente do céu, ai meu Deus, que sonho Então a gente já quer agradecer muito vocês, tá? De coração mesmo Porque chegar aos 20 mil inscritos pra mim era um sonho Era um sonho muito grande, acho que todo mundo que grava vídeo Sonho, né, com esse dia, com esse momento, né, dos 20 mil inscritos E, gente, eu tava aqui na roça, eu tava com, acho que 19.700 e poucos inscritos Quando eu vim pra cá, pra roça, aí quando eu fiquei aqui dois dias Quando eu cheguei, já tava com mais de 20 mil inscritos, gente Então eu nem vi os 20 mil, né, tudo certinho assim Igual sempre eu vejo quando eu tô lá em casa, né, na cidade Então quando eu cheguei, a gente já tava com mais de 20 mil inscritos E eu, meu Deus, não acredito E eu não sabia, gente, se eu chorava, se eu sorria E, gente, foi um momento muito feliz da minha vida E vai ficar pra sempre marcada no meu coração E vocês fazem parte disso tudo, tá bom, gente? Então eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus Por ter me ajudado a chegar até aqui onde eu cheguei Foi muito esforço, muita dedicação, não foi fácil Mas graças a Deus nós conseguimos E não vai conseguir mais ainda, gente Com frente a Jesus Cristo, né? E então vocês fazem parte, né, desses 20 mil inscritos E quero dizer que tô muito feliz E vocês sabem, gente, que era o meu sonho chegar aos 20 mil E então eu tô muito feliz, muito feliz mesmo E só tenho que agradecer a Deus pela vida de vocês Por vocês existirem na minha vida E que vocês dê tudo pra mim, gente Muito obrigada mesmo Por cada comentário, cada like que vocês deixam Isso me ajuda muito, muito, muito E me incentiva a gravar cada vez mais pra vocês, tá bom, gente? Então eu só peço que Deus abençoe a vida de todos vocês Seus familiares Então um super beijão pra todos vocês E muito obrigada mesmo, gente Tô muito feliz Muito obrigada pelos compartilhamentos Pelos inscritos novos que estão chegando a cada dia E é isso, gente Eu queria falar pra vocês Agradecer mesmo de coração, gente Gente, tô muito feliz, muito feliz mesmo E, gente, obrigada mesmo por tudo, gente Vocês sabem E muito obrigada mesmo De coração, gente E, então, vou mostrar Vocês viram que no vídeo anterior Eu mostrei pra vocês que aqui na roça tava chovendo, né? E, então, pra vocês verem Já tá tudo verdinho Então, depois dessa chuva maravilhosa Que Deus mandou aqui pra nós As plantações Gente, tudo ficou tudo verdinho Tá muito lindo Tá nascendo as folhinhas novas, sabe? Nos pezinhos de coisas Nos pezinhos De laranja De tudo, gente Aqui tá tudo bonitinho Então, vou mostrar pra vocês Como que tá Tá bom, gente? Então, um beijão Muito obrigada mesmo pelo carinho Muito obrigada por tudo, gente Amo muito, 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 muito vocês Beijos Então, pessoal A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês Aqui das plantações, né? Depois da chuva É esse pé de pitanga aqui, ó Olha, gente Ele tá carregadinho Daqui um dia tem Muita pitanga Gente, eu gosto de pitanga Amo Ó, pra vocês verem Tanto que ele tá carregado Cheio de bolinha, ó As pitangas nascendo E agora Tá começando a dar os frutinhos Esse lá também Ele é grande, gente Esse pé de pitanga, ó Gente, quando eu cheguei aqui Eu vim aqui olhar Como é que ele tava Gente do céu Olha que lindo Ai, gente A natureza de Deus é perfeita, né? E a gente Por mais que a gente tava Goando as plantas Não sei, gente Não fica bonito Não sei Não fica aquela coisa Assim, sabe, gente Igual tá aqui, ó Não fica bonitinho Não fica verdinho Mas quando Deus manda uma chuva, gente Não tem coisa melhor Olha o que a chuva fez Deixou tudo verdinho Tudo bonito Aqui do lado Temos um pezinho De limão Aqui tá florando Não sei se vai dar pra ver direito Mas é um pé de limão Ali em cima tem um limãozinho É, gente Aqui na parte de baixo Tinha pra mostrar Era isso Ali também tem um pé de limão Aqui, ó Ele também tá nascendo Os galhos novos Olha esse galho aqui É novo Olha Tanto que tá bonitinho Tá verdinho Tá lindo também Aqui tem um pé de manga Ah, deixa eu mostrar pra vocês Ui As manga Gente, os pés de manga Já tem uns pés de manga Aqui que já tá carregadinho De manga Esse aqui ainda tá começando Já da manga Dá umas manguinhas Aqui desse lado aqui tem Mais manguinha Olha, gente Que maravilha Daqui uns dias tem manga Demais pra nós Gente, aqui Tem muito pé de manga E então Dá manga Demais 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 Graças a Deus Ali, como você já sabe É o galinheiro Esse pézinho de Jabuticaba A última vez que eu vim Gente, a folhinha dele Tava com essas aqui Tá vendo? Aí agora já tá com as folhinhas Verdinho Depois da chuva As coisas crescem tão rápido Né, gente? Olha, ele cresceu pra cá Tá lindo, lindo, lindo É maravilha de Deus Aqui é um pézinho de caju Olha, gente Tá dando uns cajuzinhos Mas só que Como é que chama? Os papagaios não deixam a gente ficar nem um no pé Então como vocês sabem que a gente não tá morando aqui Então É difícil Chegar aqui e ter um cajuzinho no pé, né gente? Porque Eles comem tudo Olha, tá cheio de flor Olha, tá cheio de flor Tá bonitinho esse pézinho de caju Aqui tem um pézão de caju Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Gente, o pé de manga Essa manga aqui Ela é a manga Coquinho Olha pra vocês verem Tanto que tá carregado, gente Olha esse lado aqui Tá carregado Esse daqui eu acho que vai dar Acho não, né gente? Tenho certeza Que essa daqui vai dar muita manga Ali umas manguinhas já mais grandinhas Lá em cima Tem mais Tá vendo, pessoal? Tanto de manguinha que já tem Mas tá em setembro E ó Já tá cheinho De manga Aqui tem um pé de pitanga Outro pezinho de pitanga, né gente? Essas folhinhas aqui, ó Dessa cor aqui É as folhinhas novas Que tá nascendo Aqui tem um pé de abacate Mais jabuticaba Hum, que delícia Romã Deixa eu mostrar pra vocês As outras manga Aqui, minha casinha linda Perfeita, maravilhosa Que Deus me deu Aqui, gente Aqui é um pé de acerola As folhinhas velhas também Já caiu tudo Agora as folhinhas novas Tá tudo verdinho também Aqui é um pé de pitanga Aqui é um pé de pitanga Gente, depois da chuva Ficou muito lindo aqui E esse outro pé de manga Que fica aqui, ó Pertinho da casa Aqui do lado Assim Olha, ele tá cheio De manga também Essa manga aqui A gente esqueceu o nome dela Mas Olha o que ela tá cantando Mas ela é uma delícia Ela é docinha Não sei, gente Mas aqui Deixa eu ver o que os pés de manga Tem aqui Um, dois, três Quatro, cinco Um, sete Mais ou menos Sete pés de manga Mais ou menos Que tem aqui Olha essas manguinhas Que já tá grandinha Tem esse pé de manga Aqui, gente Que fica aqui Do lado da casa Também, ó Ele ainda não começou Das manguinhas Mas As folhas Já tá tudo novinha Ano passado Ele deu bastante manga Esse ano também vai dar Porque ainda não tá Dando as manguinhas Aqui tá saindo os brotinhos Aqui desse outro lado Aqui Essas mangas Ela já tá maior Tá vendo, gente? Olha esse galinho ali Essa manga aqui É a minha preferida Gente, não sei o nome não Mas É mais gostosa Na minha opinião Pena que esse pé aqui Tá dando pouquinho A manga Esse aqui não vai dar Muita não Mas os outros Gente, como eu amo Manga com sal Eu peguei ontem Uma manga desse tamanho Aqui, ó Assim, já grandinha E o que eu fiz? Comi com sal Gente, isso é uma delícia Aqui tem outro pé de manga Esse aqui ainda não tá Dando manga Não, tem uma lá em cima, gente Não sei se dá pra ver Olha lá Tá nascendo também Aqui, aquele pé de manga Que eu tava ali embaixo Que eu mostrei pra vocês As galinhas aqui Olha, pessoal Como que tá lindo Esse pé de manga Esse aqui é o pé de manga Mangá coquinho Ele tá enorme Ah, gente Eu mostrei o pé de dia Boticar pra vocês Mas eu fiquei encantada Quando eu cheguei aqui Olha que coisa mais Linda, gente As folhinhas tudo novinha Olha Esse aqui eu fiquei boa, gente Quando eu cheguei aqui e vi Aí eu fui Meu Deus Que lindo Galo Olha lá o galo, gente Olha lá Tá vendo, pessoal? Que lindo Isso aqui é um pézinho de japuticaba Aqui temos cana Aqui o pé de laranja Aqui já tem Já tá dando umas laranjinhas, ó Ele já tá dando flor Olha, gente, tá vendo? Olha, gente, tá vendo? Já tem Já tá nascendo as laranjas E eu acho, gente Não sei Mas eu acho Que vai dar Um tantinho de laranja Até é bom Porque Lá em cima Não sei se dá pra ver Mas já tá cheio De laranja Nascendo Ali já tem uma mais grandinha Não sei se dá pra ver Não, gente, não dá pra ver Mas ali já tem uma mais grandinha Olha as folhinhas nova Aqui nasceu Aqui o pé de goiaba Aqui é outro pé de laranja Ó Tanto que tá brotando Depois da chuva Tá cheio de brotinho novo E aqui as coisas Que eu já mostrei pra vocês Lá embaixo O pé de É, lá embaixo Tem o pé de manga E o pé de pitanga Também Que eu já mostrei pra vocês Aí eu fui Vindo assim, ó E dei a volta A volta por ali E saí aqui do lado Pessoal Olha que maravilha Aqui tá esse pé de coco Esse coqueiro aqui, ó Olha que coisa mais linda Tá verdinho E tá Gente, quando nós comprou Aqui a chácara Vai fazer um ano Já que a gente comprou Esse pé de coco Ele era mais pequenininho Né? Ou no caso Eu era maior que ele Pra vocês verem, gente Que eu sou baixinha Né? Olha, ele já passou de mim Ah, e aqui é os pés de andu Foi minha sogra Meu sogro Que plantaram Esses pés de andu É bom que ela vai ver no vídeo Sagrinha, te amo Aqui, ó O pé de andu Ai Ele tem umas florzinhas Nasceu folhinha nova também nele Tá tudo grande Ó, tá tudo lindo, gente Deixa eu mostrar ele, né, gente Os pés de andu Que é pra minha sogra e meu sogro Vê também Deixa eu ver que tá tudo bonitinho Um pé de caju Igual eu falei pra vocês Que os papagaio não Deixa um no pé Olha que gracinha Ai, gente Pimenta também Não desperdi Se não pimenta O bichinho também come Eles merecem também Tadinho Ó, tá cheio de florzinha Todos é bonitinho Mas o pé de caju Que eu acho mais bonito aqui É esse aqui Finalizar o vídeo Eu vou mostrar só mais Algumas coisinhas aqui pra vocês Que esse vídeo já tá enorme Mas eu queria mostrar pra vocês Aqui tá tudo bonitinho Aqui é pé de limão Pra andar mais rápido aqui Aqui também é um pé de limão Pessoal, ele tava morrendo Ai eu pesquisei na internet Uma receitinha E joguei nele, ó Tá nascendo já os brotinho novo É uma mistura Que a gente coloca Detergente de coco Mistura na água E depois vai borrifando Assim nele, ó O detergente de coco Misturado na água Aí mata os fungos Aqui o pé de banana Outro pé de banana Esse pé de acerola também Aqui nasceu as folhinhas novas Cana Pé de coco Mais cana ali no fundo E aqui é o As mandioca Que minha sogra e meu sogro Plantaram aqui Tá bonitinho Já tá tudo grande Ui, gente, tô caindo aqui 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 outro pé de limão Mais coco ali Aqui também Pé de mamão Mais banana E, gente, acho que eu já mostrei tudo pra vocês Se eu não mostrei algumas coisas Depois eu mostro Então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Compartilhe o vídeo Muito obrigada Porque agora A gente já somos Quase 21 mil Inscritos Gente Muito obrigada mesmo Obrigada a todos meus familiares Que torcem por mim Minha sogra Meu sogro Minha irmã Sara Toda minha família, gente E meu esposo, né Claro que ele me ajuda bastante Muito obrigada Mesmo a todos vocês Que torcem por mim Tá bom, gente? Um beijão E amo muito vocês